Vamos embora Faz muitos anos que eu aguardei esta cordeira Talvez por isso tô com o braço calejando Tenho costume de quando me abraço nela Só se largamos depois que eu tô encharcando Tenho costume de quando me abraço nela Só se largamos depois que eu tô encharcando No fandangaço desses dentre meu galpão Cordeu na réia, lebrossada na minha perna Prenda-lhe um grito igual o meu pai dizia O fandanga assim se melhorar vira badela Prenda-lhe um grito igual o meu pai dizia O fandanga assim se melhorar vira badela Tá bonito E a gorizada que vem estudando raiva Não vá pensando que é fácil a missão Se não tiver lázinha o sangue de gaipe Em pouco tempo larga a cordona de mão Se não tiver lázinha o sangue de gaipe Em pouco tempo larga a cordona de mão Segundo os professores Vou galderiando por este mundo de Deus Depois o filme com a alma redomona Cantando versos de ternura e gauchismo Entusiasmado por detrás desta cordona Cantando versos de ternura e gauchismo Entusiasmado por detrás desta cordona É bem assim que vou traçando meu destino Com a gaita velha vou desenhando os segredos Como dizia o meu amigo porca velha Gaiteiro bom tem alma na ponta dos dedos Como dizia o meu amigo porca velha Gaiteiro bom tem alma na ponta dos dedos E foi simbora Vamos embora lá pro galpão do moca gurizada Já teve velho de tirar a patroa e dançar com a morena Parece que ainda velho entre a fumaça e a poeira O floreio de cordona em plena segunda-feira Era no galpão do moca que se reunia em jada Toma trago que me vai e corta a causa e dá risada Este galpão é campeão Muito não tenho saudade dos amigos que falam É a mais pura verdade e qualquer dia vou pular Pra rever toda sem real e levam junto Minha cordona pra virar a madrugada E eu vou junto Nem que seja pra me ajudar E os parceiros desta festa organizada com carinho O João Rosa, eu e o Moque sempre juntou o Maninho Pra quem chega a se ter fora era sempre bem recebido Um carne gorda na brasa e um gaita só pé do ouvido E um Moque muito fácil, eu sempre pronto pra valer Ava de amor no vaso e saia batendo perna Daquaiando pro ovo do lado, levantando o coeireiro Ainda prendia-lhe um grito, isto que é Gaitiro bom Já quase de madrugada Tô pedindo do João Rosa Pra que eu tocasse de novo A morena luxuosa E os versos de improviso Que ele mesmo fazia Saudando a gauchada E as éguas na estrevaria Égua preta e a tordia E o companheiro, o aninho, o gaúcho, o taura no lenço Tinha um podro gatiado, pisado no lupaz E o marisco é ligeiro De arrancadeira do céu E se ele arito a capricho Montaria de patrão Neste galpão, a encabeira Muito bem, eu tenho saudade Dos amigos que falei É a mais pura verdade E qualquer dia outro lá Tá revertada, acendada Levo junto, me acordou Dá pra virar a madrugada E foi simbora Vamos mate a saudade, então Música Mateando sua vida Ao entardecer Olhando horizontes Tentando te ver Vou remoendo o pinto Bem devagarinho E a saudade impede De eu te esquecer A China matreira Não entende a alma De um poeta que fala Sem ter dizem nada Somente a cordeona E o meu busco amigo Parceiros queridos Nesta madrugada Lembranças doídas Lágrimas sofridas Que tantos no dia No meu coração Lembro dos teus beijos Do amor tão lindo Mateando saudades Com a solidão Música Requento água pra matear saudades Mas que na verdade não adiantou Afogando as mágoas no trago vegano Disfarçar que esqueço quem me abandonou A estrela d'alba traz o amanhecer No brilho dos astros vejo seu olhar Ensino meu pico e saio pro mundo Na esperança de um dia te encontrar Lembranças doídas, lágrimas sofridas Que tanto judiam do meu coração Lembro dos teus beijos, do amor tão lindo Mateando saudades com a solidão Lembranças doídas, lágrimas sofridas Que tanto judiam do meu coração Lembro dos teus beijos, do amor tão lindo Mateando saudades com a solidão Foi, sim, amor Vamos embora então, gurizada Foi a neta da viúva, famada no pontão Que eu encontrei na ocasião Na festa do morro feio Morrendo dentro da trança Do jeito que eu mais queria Sem quadro de seis maria E gado gordo pra um rodeio Tá formado o aire velho Olhos negros toda noite vestido em carnal Se botando pro meu lado como dona da festança Cortado de uma alça de gaita Só olhava pra esta dona Ia puxando a cordona Só pensando na herança Vai, Tom, meu grande Vai, Tom, meu grande E a reia me cuidava com a face meio inquieta Mas olhar nesse baleta já de pronto o convidado Chamei ela pro meu lado e fiz um verso de improviso Olha... A lua pra juiz de sobrar rima e pensamento A lua tem testemunha, a lua me anda pelas frestas Antes de finar a festa Pedi ela em casamento E hoje mando na fazenda Na viúva afamada Um rodeio nas alçadas Sem quadros ou parador Uma tropilha de moro Um alasão preditor de rima E pra voltear os ovilhos O petiço marchador O nosso último CD São Francisco de cima da serra Na minha terra tudo é alegria Tenho orgulho em lá É São Francisco de cima da serra Onde o touro berra desde o sol raiar É São Francisco de cima da serra onde o touro berra desde o sol raiar Passa a semana sempre é galdeirando No pampa imenso do meu torrão Cavalo bom e cachorro ensinando Que tira o gado lá do restingão Cavalo bom e cachorro ensinando Que tira o gado lá do restingão Tô uma tropeada se uma rezo refuga Tentando um jeito pra me escapar Desatolaço meto meu picaço E dou uma armada para segurar Desatolaço meto meu picaço E dou uma armada para segurar E nos domingos lá no povoado Tomo um amargo com a gauchada Pego na gaita e canto os meus versos Todos certos não me falta nada Pego na gaita e canto os meus versos Todos certos não me falta nada Em São Francisco todos são amigos O povo que honra sua tradição Eu me despeço minha gaita e canto os meus versos Eu me despeço minha gaita e canto os meus versos Eu me despeço minha gaita e canto os meus versos Eu fui simbola Gordialna Esquecida Mais uma marca do novo CD Gordialna Esquecida Velha porjona, tá no rancho abandonada Já não presta pra mais nada, sinto no peito uma dor Quanta saudade dos bailes e carreiradas Quando se abre entonada nos braços de um cantador Velha porjona, ao ver teu fale furado Fico triste e amargurado ao te ver sem serventia Pois quantas vezes nos bailes lá do povoado Acariciei teu teclado até clarear o dia Velha porjona, relíquia neste peão Me considera um pedaço do meu próprio coração Velha porjona, relíquia neste peão Me considera um pedaço do meu próprio coração Velha porjona, só resta recordação Lá na estância onde foi peão, nos tempos de domador Quando contigo, perto do fogo recheu Pra filha do meu patrão, cantei versinhos de amor Velha porjona, minha fiel companheira Nos bailes lá na fronteira, tu eras minha rainha Lá pelas tantas, quando um outro te pegava Tua terra desafinava, pra mostrar que era só minha Velha porjona, relíquia neste peão Te considera um pedaço do meu próprio coração Velha porjona, relíquia neste peão Te considera um pedaço do meu próprio coração Velha porjona, relíquia neste peão Velha porjona, vou te consertar com calma Vou lutar de corpo e alma, pra tu não ser esquecida Para cantar as tradições do passado E de viver a teu lado, o resto da minha vida Velha porjona, relíquia neste peão Te considera um pedaço do meu próprio coração Velha porjona, relíquia neste peão Te considera um pedaço do meu próprio coração São Vasquia do grande Palito Portela Velha porjona, relíquia neste peão Terra, batendo sincero sobre o pastoreiro Refugão mestiz e vem golpeando lá Sem chamar o Picasso, atirando o freio Cheguei o meu próprio coração Comecei a lida no clarear do dia Num fondão de campo a gritar com a boiada Pra vir pra banqueira numa manhã fria Puro do Brasil, no mar e espeligei Atirou os mocheiros do meu busco amigo Garroteão da tropa, no berro e no coisa Arroja de valente, campeleiro comigo Tentei fé no braço e a roda faz chuchê Retomou com as caixas sobre o tirador Já caia carcados, entrou na banqueira Pronto pra peixeira do teu castrador E ao chegar na tarde, garrei a cordona E fiz a chorona e guardou o espaço Depois de ensinei o aé e o alazô E fui pra mangueira dar um tiro de lance Levantei o braço e mandei o trançado Que a lei e o zebou que já tomou derrubo Em poucos segundos levantou o castrado Rebatando o chifre e saiu tropicando A cachaça na mão para a luz da memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão, voza pra mim agora Um resto pra estância e tacourovi Ele é mão em mão, a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu o tisão Castração, a piano, o treino não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão É o grupo cordial no programa cheiro legal E ao chegar a tarde, garrei a cordona E fiz a chorona e guardou o espaço Depois de ensinei o aé e o alazô E fui pra mangueira dar um tiro de lance Levantei o braço e mandei o trançado Que a lei e o zebou que já tomou derrubo Em poucos segundos levantou o castrado Rebatando o chifre e saiu tropicando A cachaça na mão para a luz da memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão, voza pra mim agora Um resto pra estância e tacourovi Ele é mão em mão, a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu o tisão Castração, a piano, o treino não tem Esse é o brito lá do aqui do meu rincão E foi-se embora Vamos atacar lá embaixo, gurizada, que eu quero ouvir Esse é o brito lá do aqui do meu rincão Esse é o brito lá do aqui do meu rincão Abraço aos irmãos Teixeira Lá em São Luiz Gonzaga 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 Tá chegando a madrugada e vou cantando sem parar Gauchada está dançando até o dia clarear Nos velhos já deu o sono, só quem dança é a moçada Mas tem alguém se queixando, não arrumei namorada Quando eu era pequenininho, que nem andar eu sabia Quando eu era pequenininho, que nem andar eu sabia Carinhos, beijos e abraços eu ganhava todo dia Hoje que eu sei avaliar o valor que o beijo tem Eu não sou mais abraçado e nem beijado por ninguém É sempre assim, companheira Olha a madrugada Só pra matar a saudade Quando as almas perdidas se encontram Machucadas pelo desprazer Um aceno, um riso apenas, da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Revencados pelo dia a dia Já cansados de tanta tristeza Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria E ao morrer desta tarde morrer E ao morrer desta tarde morrer Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam o quadrado Passageiras do rio ouro E as guitarras eternas, cigarras Entre as flores, os velhos e feios Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez E ao morrer desta tarde morrer E ao morrer desta tarde morrer Pois é assim Quando o sol despacito se vai Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam o quadrado Passageiras do rio ouro E as guitarras eternas, cigarras Entre as flores, os velhos e feios Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez O Zimbabon Está chegando para os amigos aí Obrigado, porca véia Vai lá acompanhando, véia Vai lá acompanhando, véia O grande sol aumenta Olhando para o infinito Com os olhos cheios d'água De não estarmos contigo Abra a porta e a janela Abra a porta e a janela Do porca véia Do porca véia O raiteiro do pontão Fez história e tradição Nesta querência boa Nesta querência boa O grupo cordona O grupo cordona segue O seu mestre com louvor Aquilo que ensinou Aquilo que ensinou O seu mestre com louvor 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 Legenda Adriana Zanotto